Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em veículos, um carro de passeio e uma van se envolveram em um acidente nas proximidades de Sorriso. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Na BR-163, aproximadamente na altura do quilômetro 740, um grave acidente aconteceu envolvendo um ônibus e um automóvel. Este é o micro-ônibus envolvido nesse acidente. Esse veículo fazia o transporte de cargas, como vocês podem ver, alguns folhetos no chão e também alguns objetos. Embaixo da roda esquerda do ônibus, vocês veem pedaços de um outro veículo. Esses pedaços são de um automóvel Fox, que está mais adiante, dentro desse segundo veículo, uma vítima fatal. Fica difícil de acreditar que uma pessoa conseguiu sobreviver a esse acidente, a carona do veículo. Zeca é dono de um restaurante que fica bem em frente ao local do acidente. Ele conta que estava acordado quando tudo aconteceu. Eu levanto quatro e meia da manhã, então eu já tinha feito fogo, eu estava sentado ali fora, só que estava lá na área. Aí quando eu escutei aquele estouro, foi um estouro grande, aí eu curei para fora e já vi que tinha gente gritando, pedindo socorro. Aí eu vim e curei aqui para ajudar, dar uma força. Ela estava pedindo socorro, gritando, pedindo que ela queria sair do carro. Aí eu tentei acalmar ela, para dar uma força para ela, ela queria saber do parceiro dela. Aí eu falei que ele estava deitado atrás, mas eu já tinha visto que ele estava morto. Ele estava morto. Pela perícia que a gente vai poder verificar a situação de defeito mecânico. Se não foi defeito mecânico, provavelmente o ônibus invadiu aqui a pista do veículo. Esse horário, por volta das cinco e meia da manhã, é um horário complicado de se dirigir? Sim, provavelmente esse horário é o que o maior índice de acidente é devido ao sono. Nesses casos, ainda mais quando está chegando próximo ao destino, que é o momento mais crítico da viagem, ainda mais em viagens longas. Pode ter acontecido aqui. E quem também pode ter dormido ao volante é o motorista de uma carreta que bateu em um carro utilitário na BR-364 entre Cuiabá e Rondonópolis, hoje pela manhã. Segundo a polícia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, Éder Ferreira Ribeiro, de 30 anos, e o passageiro do veículo, Maxwell da Silva Matos, de 15, morreram no local do acidente. Vilma Rosa da Silva Matos, que também estava na Kombi, ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro de Cuiabá. Tchau.